Hoje trazendo aqui para vocês um DVD player da Sony, um aparelho muito bonito, muito completo Aparelho 5.1 aí, mas a gente está trazendo ele mais numa ideia de CD player Para a gente ouvir CD mesmo, porque ele tem o tamanho e a beleza adequados para os nossos equipamentos de som Ele é um CD, um DVD player DVP-S560D da Sony A gente está vendo aqui todas as indicações O aparelho tem um cabo de força original muito bonito Original, né? E a gente vê todos os descritivos aqui atrás em perfeitíssimas condições Aqui atrás tem duas conexões de áudio aqui, ó E um aparelho que traz uma conservação excepcional Tem controle remoto funcionando Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou fazer alguns testes com controle remoto também Então está aí um aparelho com a parte traseira impecável Eu vou virar, conectar, a gente já volta para ouvir esse equipamento A gente vai poder observar agora, que eu já virei o equipamento, já fiz as conexões Um aparelho muito lindo e muito completo também Ele é um DVD player Sony A gente vai utilizá-lo aqui como um CD player Ele tem essa função aqui E é muito legal que esse aparelho tem as dimensões adequadas para acoplar nos nossos equipamentos de som Então, ele pode ser usado como um CD player muito sofisticado também Ele é o DVP-S560D Um aparelho de muito gabarito A gente vai vendo aqui um Sony Ele que tem aqui, por exemplo, saída para a fone de ouvido E tem o regulador de volume para isso também Eu coloquei ele aqui ligado no stand-by A gente vai ligar Ele tem um controle remoto super novo Muito bonito Com todas as funções A gente vai então ligá-lo aqui Ligou A gente vai abrir Ele funciona também no manual A gente vai acionando o controle Para mostrar que o controle funciona muito bem A gente pode, por exemplo, aqui Ele também funciona para acionar a bandejinha Ele vai fazer a leitura E vai mostrar quantas músicas tem esse CD 6 músicas, 44 minutos Aí a gente pode colocar tanto para tocar aqui Como para tocar pelo nosso controle também Já começou Vamos ver Posso dar uma pausa aqui A gente pode fazer todos os controles realmente Pelo aparelho aqui Pela unidade Pressionando bem os dois canais A gente vai fazer aqui também Vamos passar para outra música Pressionando bem os dois canais Pressionando bem os dois canais Pressionando bem os dois canais Aparelho funcionando Pressionando bem os dois canais Aparelho funcionando completamente Muito completo Sony DVPS 560D Está aí Disponível Para vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos Até o próximo encontro Se Deus quiser Até lá